Por isso Senhor, em nossos corações, que a luz desse amor, não por medo, não por receio, não por ameaça, mas pela Tua Graça, pela Tua Bondade, invada nosso ser, e que a gente de verdade possa ser, o que Deus pediu que nós fôssemos, ajuda-nos Senhor… Palmas do céu, ouvi o doce canto, do fundo do coração, Com calor, repleto de perfume, em flor, como se fosse um só imenso jardim, É a voz do bem, que o Cristo tem, Para espalhar por toda a terra e faz-la cantar Ó Jesus, que bom ter-te encontrado, nesta estrada de paz, Nós te agradecemos, e assim queremos, Temos, de espalhar, de dividir, com quem não sabe sorrir, A quem ficou na solidão, deixa eu estender a Tua mão, A quem precisa te encontrar, deixa eu ajudá-lo a te achar, Ó meu Senhor, me ensino o amor, quero servir… Que assim seja… Carar… Carar… Mo... Fo… Te movimento… Doestes… Potapé… Obrigado.